Música Muito prazer em revê-la Você está bonita Muito elegante, mas jovem Tão cheia de vida Eu que ainda falo de flores Reclamo seu nome Mesmo meus dedos me traem Disco sem o telefone É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não fará Seu amor ainda é Tua dor Tua dor Naquele momento até hoje Esperei você Naquele maldito momento Até hoje Só você Eu sento o culpado De não ter você Sou eu Esse medo terrível De amar outra vez Amém 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 O sentimento não para, a doença não será Seu amor ainda é tudor, tudor Naquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje, só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Eu sei que o culpado de não ter você Nessa longa estrada da vida, vou morrer e não posso parar Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou Minhas vistas se escurecerão E o final da corrida chegou Esse é o segredo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Mas o tempo cercou Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou Minhas vistas se escurecerão e o final dessa vida chegou Ontem foi Na areia Na areia Branca e ardente Então lhes feri Ouvi os seus risos Que eram guisoes Que eram guisoes Que eram guisoes Que eram guisoes E uma onda Trouxe aos meus pés Trouxe aos meus pés E eu chamei Chamei E alinei E estou aqui Eu chorei Chorei E o mar Só porque Vistei Na areia Seu rosto lindo Sempre sorrindo Talvez de mim A onda mansa Tudo apagou A mesma esperança A mesma esperança De te encontrar E eu chamei Eu chamei Chamei E alinei E estou aqui E eu chorei Chorei E chorei E o mar Só porque Sempre ouvindo Sempre ouvindo Ficemos ao longe Que anunciavam Que anunciavam Outro amanhecer E eu chamei E chamei E chamei E alinei E estou aqui E eu chorei E chorei E chorei E o mar Só porque E eu chamei E eu chamei E chamei E alinei E estou aqui E eu chorei E chorei E o mar E o mar Só porque Amém. 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 Mas tudo passa, tudo passará E nada ficará, nada ficará Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Voltarei a querer algum dia Hoje sei que não vou mais chorar Se em mim já não há alegria A esperança me ensina a gritar Que tudo passa, tudo passará E nada fica, nada ficará Só se encontra a felicidade Quanto se entrega o coração La-la-la-la, la-la-ya-la Só se encontra a felicidade Quando você entrega o coração